Música Bom, nós estamos aqui no evento de lançamento da Philips, do novo modelo que tem o design todo baseado numa peça de vidro. O André Romanon da Philips vai explicar pra gente o que tem de novo nesse modelo. Bom, a nossa TV é a Philips Design Line, ela é o nosso top de linha, a do que está lançando no mercado no Brasil em outubro desse ano. A TV consiste numa folha de vidro interiça, a qual você pode usar o conceito de encostar ela na parede e mostra a transparência lá embaixo do vidro, né? E a ideia com isso, você vê que tem um gradual aqui onde o vidro vai ficando praticamente transparente, é da ideia que a TV está flutuando na sua sala. Ela conta com ambilight de três lados, que traz uma experiência de imagem além da tela e aumentando a experiência visual. Conta com um painel de 1.400 Hz, é um painel que traz o melhor possível em tecnologia de imagem, qualidade de imagem, desculpa. Conta com áudio de 30 watts, né? Dois speakers, dois alto-falantes de direita e esquerda e um subwoofer pra melhorar a experiência de graves. A TV também suporta o processador, vem com o processador dual-core de alta performance, pra trazer o melhor uso, principalmente da Smart TV, que a TV traz a nossa Smart TV completa, que entrega, entre outros, um ótimo uso nos aplicativos de vídeo on demand, se você quiser usar o Netflix ou qualquer outro aplicativo de vídeo on demand, a TV entrega pra você isso. A Smart TV também conta com uma área de recomendação de conteúdo, então a TV aprende o seu gosto de conteúdo e começa a sugerir conteúdo nessa área aqui, mais relacionada com o que você usa no dia a dia. A gente também está lançando aqui nessa TV a função do Miracast, que é uma tecnologia que espelha a imagem do seu smartphone, computador ou tablet na TV sem fios, trazendo uma habilidade bem interessante pra pessoa que quer, do consumidor, que quer ver todos os conteúdos que ele tem na tela do seu dispositivo móvel na TV. Como pode dizer, é uma TV completa, com o melhor em guardar de imagem, ela conta também com 3D, com o 3D ativo.